Música Tá pelo lado do Toker, estão iniciando Pode ir pra cima, olha só Meu Deus, olha o que que aprontou por ali Já consegue ativar o seu espurgo Vai no ali o micão, nossa É onda de choque, olha o zero absoluto Consegue caixar, forte Blood, o Cutelo canta por ali O Micão consegue também o seu abate Tem ali a oportunidade De fazer o dragão agora Os jogadores da equipe do INTZ Deram mole a equipe do Kabum Black agora E olha o trabalho do Tokster Gordox, vale pra todo mundo Aprendizado, ele se aproxima E se separa do dragão E não deixa o dragão atacar o Diogo Porque o dragão tem pouca velocidade de ataque Demora, consegue segurar bastante O dano no dragão, pra equipe dele não se machucar muito E tá lá, primeiro dragão do jogo É da INTZ Ainda o Shadow, enquanto o Diogo fica correndo atrás ali do aronguejo Utiliza também Nossa, consegue pegar o Jockster Quase que o Diogo é pego também A maré violenta passou no vazio Olha só por ali o Poringa e o Zarabe Absoluto E o Shadow faz o Abate pra cima ali do Diogo E o Shadow faz o Abate pra cima ali do Diogo Errou ali a corrente Eteras Mas ele fica atacando tudo Cutelo infectado pra cima do Espio Maré violenta O Yang consegue se desviar Mas acerta mais um Cutelo Os jogadores da equipe do Kabum Black se reposicionam É, gente de ouro Cataclisma O Ezete vai fugir Escafota o Zero Absoluto Não O Diogo abate Agora sim Utiliza muito bem do seu ultimate Conseguiu ficar com abate Ali no final das contas também o jogador Adalado Cai os dois caçadores da selva Pois é, jogado estranho da INTZ Agora vai precisar de novo a briga Chegou o Mikão Olha esse expurgo meu amigo O Yang abate ali com a agulha ardente Vai ali o Toker também Para uma ótima briga Para os jogadores da equipe do INTZ Olha só o Matsukaze Devolveu bem ali com seu saque rápido No final Ficam os quatro jogadores da equipe do Kabum Olha só o Kiko vai plantar por ali Vai dando muito dano pra cima do Matsukaze Acabou voltando muito bem Utilizou da sua distorção Tem ali a onda de choque E ainda jogaram pra cima do choque O Abate é feito pro Shadow Olha o que vai plantar do outro lado ali Com o Enchete Pra cima do Shadow Maré violenta também Acabou passando no vazio Fica ali o Espio Zé Não me coloco Pega quatro jogadores O Abate é ótimo pro Paixão e o Mikão Meu Deus Catacrisma Agora pro reset Vai ser eliminado Fica com uma primeira eliminação O Mikão tá caetando Caetando muito A Kikozera pega o Tava O Guil pro Mikão Enquanto fica no Matlock Agora de 1x1 Os jogadores da rota superior Tá como o Meganar Vai sobreviver Oh não E consegue Olha só reportando Vai rolar outra luta Meu Deus do céu Os jogadores da equipe do INTZ Levam volta gigante Catacrisma aproximando o Toker Ele consegue utilizar do seu Flash Fica ali na situação de Meganar O Jockster vai apanhando O Choco vai se crendo Tudo vai acabar sendo inimigo Terminado O primeiro abate Monsões ótima Por parte ali no Jockster Meu Deus do céu Fica no meio de todo mundo E aqui mais um abate Pode ser um double kill Não ficou ali pro Mikão Caetou perfeitamente Ele neutralizado também Ali pelo Toker Olha o que vai aprontando Fica no Shadow Com o escudo Double kill Pro Toker jogar muito Utiliza do espelho Incrível Triple 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 Tá um pouco de pouco O time da INTZ Eu não tô com o Kikozera Oh man Oh my godness Olha só que onda de choque agora Ele deu no futuro Sabia pra onde que ia voltar ali o Toker Mandou muito bem ali o coreano Já vai indo agora os dois ali em direção A equipe do INTZ Tá com pouca vida a torre Vão em direção a torre Zero absoluto Estourou ali primeira torre Vão batendo agora pra cima do Mikão Vai Caetando Caetar muito Olha o que ele vai aprontando O Esburgo Batendo demais Fez o primeiro abate por ali o Mikão Vão sai O Jockster Olha só que aqui apronta o Matsukaze Também tem que trabalhar o Kaetan Triple kill do Matsukaze Jogou demais agora Fica o respiro na situação complicada Triple kill pra cá Triple kill pra lá também Interessante agora pra cima do Mikão É uma bela troca de dano Dos dois top laners Os dois conhecendo muito bem O dano que podem causar E o dano que podem acabar recebendo Realmente uma troca muito experiente Dos dois Não gastaram flash Ficou ali só pelo ultimate do Yang Agora a gente acompanha mais um pouco Da troca no bot Matsukaze passando bem a frente Na questão do farming Contra o Mikão agora Interessante o trabalho de poke Por parte do Espion também Que a gente tem que ressaltar Ele fica ali fazendo uma front line Fica batendo também pra cima do Mikão É ajudando bastante Ali é o Matsukaze A farmar Pois é Olha só como é que faz um trabalho chato Ali agora O Espion Pois é Nessa questão de Nami contra a Janna A Nami tem que levar melhor Porque consegue curar Porque consegue se manter mais na lane Todo dano que a Janna trocar E acabar saindo do escudo Ela não tem como curar E a Nami tem Então a Nami ao longo do tempo Enchendo as paciências Com esse bumerang Mas só que o Yang também pode devolver Com seu cutelo É interessante a forma que o Yang joga Com todos os personagens Não só com o mundo Ele sempre prioriza Sempre preza mais Por tentar reduzir a vida do oponente Sempre tentando machucar o oponente Nesse jogo com o mundo O cutelo dele está sempre tentando Encaixar no Poring Muito mais do que para armar Daí Shadow Limpando essa sentinela Essa pica de muita importância Olha o Tecron Vai aparecer Comando projeir Corrente etéreas Para cima dele Conseguiu lá Em cima Levar então O Poring Aquela torre O Yang Vai se aproximando agora A galera já começa A dar os alertas Ali naquela rota superior Que está complicado O Yang não pode Se aproximar tanto A primeira torre Nesse jogo Fica para a equipe Do Kabum Black Tentando fazer a diferença Agora o Shadow Vai partir para cima Nesse comando Distorção Corrente etéreas Belo sidestep Bela movimentação Do Joccer Para sair da bolha do Ester Olha interessante Como é que a equipe Do NTZ Vai se defendendo Em questão de sentinelas Ali naquela rota superior Tem ali uma pink E duas sentinelas Naquela entrada Ali pela rota central Também para não deixar Nenhum tipo de Brecha Já que eles perderam Ali uma torre Ou seja Tem que ser compensado Com visão Exatamente Já está no momento De colocar a visão Principalmente direcionando A top lane O time da NTZ Tem que tomar cuidado Com as investidas Do time da Kabum Tomar cuidado Com a movimentação Do reset Eu acho que esse é o caminho A NTZ parece saber Jogar muito bem Contra o time da Kabum Black Estão conseguindo Neutralizar o jungler Do reset Que é o responsável Na equipe da NTZ Já tem ali Dois abates Tem um dragão Para eles Acabaram perdendo Aquela torre da rota superior Interessantíssimo Com a movimenta Boa noite Meizou aked